Oi gente, tudo bem com vocês? Então, voltei porque teve algumas pessoas que me pediram mais detalhado sobre a dieta do cão, então eu vou passar os alimentos que podem ser consumidos na fase ataque, ok? Eu vou olhar aqui para baixo porque eu vou ler. Olha, podem ser consumidos carne vermelha, magra, assada ou grelhada, carne branca, aves, peixes magros, sem gordura e o frango sem pele. Também pode ser consumido miúdos e frutos do mar, ok? Na parte de frios, presunto magro, presunto de frango, peito de peru light, ok? E na parte de laticínios, queijo light, iogurte zero, leite desnatado, leite em pó desnatado, requeijão light ou requeijão zero. E a porção do leite líquido desnatado é duas porções por dia, tipo, tomei café de manhã e vou tomar para dormir de noite, entendeu? E os ovos, para quem tem colesterol, tem que ser consumido no máximo 3 gemas por semana, está escrito bem pequenininho. 3 gemas por semana, ou seja, você pode comer ovo todo dia? Até que pode, mas as claras, entendeu? Se você tiver colesterol ou início, sei lá, é só 3 gemas por semana, entendeu? Caso contrário, é um ovo, assim, por dia até que dá. Você não pode esquecer, no mínimo, 2 litros de água por dia, entendeu? E você também pode ser consumido nisso, pode ser chá, café, mas tudo com adoçante. Pode ser o suco, por exemplo, o clite, eu tomo o clite, que ele é zero. Pode ser também, pode ser adoçado só com adoçante. E os temperos, pode ser ervas, alho, cebola, não pode óleo, nem azeite, nem um pinguinho, nem um pinguinho na frigideira, em qualquer lugar que seja, não pode. Uma coisa que vocês não podem deixar, não pode esquecer, é o farelo de aveia. Tem que ser consumido todos os dias, uma colher e meia, nesta fase ataque. Se vocês não forem tomar ela, tipo assim, ó, iogurte com o farelo de aveia, faz e tem algumas receitinhas que podem, que vai a aveia que pode ser substituída. Então, você comeu essa, por exemplo, um biscoito que vai a aveia, beleza, entendeu? E as coisas que não podem comer. Todos os carboidratos, todos, como pão, arroz, macarrão, não pode. Também não pode comer fruta, nem doce. Então, gente, só que é isso. Tem algumas receitinhas, que nem eu acabei de fazer pão de leite do cão hoje, na minha sogra. Ficou uma delícia, maravilhoso, fofinho. Então, eu vou fazer a receita pra vocês verem. Ele pode ser comido na fase ataque, entendeu? Tem vários pães, assim, que vai farelo, tudo pode ser comido na fase ataque. Então, não é tão ruim assim, você não vai passar fome, entendeu? Faz a sua refeição, por exemplo, ó, eu acordava de manhã, e logo que eu acordava, eu tomava iogurte com uma colher e meia de farelo de aveia. Antes do almoço, assim, pra não ficar muito tempo sem comer, às vezes eu comia uma fatia de presunto magro, entendeu? Alguma coisa assim. Chegava na hora do almoço, eu grelhava ou carne vermelha ou frango, entendeu? Pequenininho, assim, não muito grande. Você não vai também comer o açougue, entendeu? Um pouco. Eu comia isso também, eu poderia, às vezes, eu fazia um omelete pra comer junto. Aí, chegando na parte da tarde, você pode tomar um café com leite, ou então comer um queijinho minas, light, um pedacinho. E de noite, não muito de noite, dê preferências pra vocês comerem as carnes brancas de noite, que a vermelha é mais difícil de ser digerida. Então, daí, ou à noite eu também, às vezes, grelhava alguma coisa, ou não. Eu. Ou eu comia, fazia, sei lá, ou comia um ovo mexido, ou também, se eu já tinha comido ovo antes, eu não comia de noite. Ou eu não grelhava nada, às vezes eu comia um peito de peru, com suco, entendeu? Alguma coisa. Mas é isso, basicamente. É pouco. A dieta fala pra você, assim, come à vontade. Ela fala mesmo, come à vontade proteínas. Gente, eu. Eu não quis comer à vontade proteína, porque, tipo, eu fiquei pensando, eu vou encher o bucho de carne, de proteína, sei lá, e vou perder quilo. Tipo, eu fiquei pensando, como assim? Então, eu preferi fazer porções, assim, médias, que eu não ficava com fome. Também porque eu deixava, assim, as horas, de pouco em pouco, entendeu? E é isso. A primeira fase é essa. Agora eu entrei na fase cruzeiro. Eu vou esperar, dá um tempo. Vamos ver, eu vou postar daí os vídeos pra vocês. E aí eu posto o que pode comer na fase cruzeiro. Beleza? Então é isso, gente. Fica com Deus. Beijo, beijo. Quem gostou, curte. Põe um gostei aí. E se inscreva no canal, para vocês ficarem por dentro das próximas atualizações da minha saga. Ok? Beijo, fique com Deus.